Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Neyla do canal Melhor Cabeça de China e hoje a gente vai falar sobre clareamento dental. Eu sempre tive muita vontade de fazer clareamento dental e até que eu achei um da China e resolvi fazer, só que eu não senti muita diferença, eu não senti aquele sorriso que ficou branco, eu não achei, que foi esse daqui, eu comprei acho que no site do AliExpress, tem duas bisnaguinhas, vem esse aqui, que você põe na boca, depois que você passa, na verdade, você passa no dente, aí você coloca essa moldeirinha aqui, depois você vem com esse aqui e põe em versio, que é tipo um white light, que é uma luzinha azul, né? Então, aí eu não senti muita diferença, eu não senti muita diferença, assim, aquele tchã, de branco, né? E quando você vê artistas com aqueles dentes brancos, lindos, eu não senti essa diferença. E aí eu pesquisei muito, eu queria um clareamento profissional, porque eu sei que o clareamento profissional no dentista é extremamente caro, e eu não tenho condições no momento para fazer um clareamento no dentista. Então, eu pesquisei, pesquisei, a maioria dos sites que vendem clareamentos dentais profissionais precisam de CNPJ, e eu não tenho CNPJ porque eu sou pessoa física, mas eu não desisti, procurei, procurei, até que eu achei um site que vendia esse clareamento. Então, aí chegou a minha caixa, que tá aqui, com o meu kit de clareamento. Eu comprei seis bisnagels de clareamento do White Miss Perfect Fator 22, que é o fator mais alto que tem. E aí, veio pra minha surpresa uma caixinha. Veio com uma caixinha, e veio mais dois White Miss Perfect Fator 22. Então, aqui tem quatro bisnagels White Miss Perfect 22, que eu tinha pedido quatro, e aí veio mais duas avulsas, que eu tinha pedido num total de seis, mas aí veio uma caixinha pra mim. Na caixa veio, essa caixa aqui, essa V é a frente dela, esse clareamento é profissional, que é da FGM, e veio aqui, vou mostrar. Veio de brinde pra mim, mais dois clareamentos do fator 16, dois clareamentos do fator 16, e veio essa comandate, que é ácido fosfórico, para esmalte do dente. E veio três bisaguinhas aqui. E aí veio o kit de clareamento, que é o kit de clareamento profissional, que vocês vão poder acompanhar aqui no canal, o antes e o depois, porque eu vou começar a fazer o uso hoje, eu pretendo começar a fazer o uso, pra gente ver como vai ficar meu clareamento. Então, vocês podem ver o meu dente antes, e depois vocês vão ver depois. Dentro da caixinha, vem o quê? Vem aqui o porta-moldeira, vem quatro bisnagas do 22, que é o fator mais alto que tem, e aí veio, como é um kit que é de dentista, ele veio com a moldeira pro dentista fazer, que na verdade eu acho que eles, eles que fazem, né, a moldeira. Eles colocam tipo uma massa no seu dente, né, pra depois fazer aqui, ó. Acho que dá uma moldeira de cada, duas assim. Então isso daqui eu não vou usar, porque eu não sou dentista. Eu tenho essa moldeira, essa daqui, que eu acho que eu vou usar essa mesmo, eu vou tentar aplicar dente por dente, e vou tentar usar essa daqui mesmo. Então, assim, eu vou tentar usar essa. Aí eu vou tentar aplicar em dente por dente, e tentar usar essa. Eu vou usar por três horas, vou tentar usar, na hora que for domingo, por três horas, daí eu vou tentar colocar o despertador, e vamos ver o efeito que vai dar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, e acompanhem os próximos vídeos, que eu vou estar mostrando o efeito do clareamento, que é um clareamento profissional. Antes, eu estou me despedindo, mas eu esqueci de um detalhe. Esse clareamento, como é profissional, os dentistas cobram em torno de 500 reais. Esse clareamento. Eles te dão a moldeira, e o porta-moldeira, que é esse que vocês viram aqui, que vem aqui no kit, né, que vem aqui no kit, e te dão três bilagas do clareamento. Eles cobram 500 reais pelo clareamento, e eu achei que eu paguei super barato no kit, assim, super compensou. E é isso, acompanhem no meu canal, os próximos vídeos dos meus dentes vão ficar brancos, e eu vou dar de artista. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, valeu, tchau.